Quando a gente vê o Dr. Edson falando terreiro de macumba, terreiro de macumba então pra quem ainda tem um vulto de uma ideia equivocada, negativa não, não, é pra nós falar macumba é ruim é coisa... não, não, é um lugar a minha ideia nunca foi, é um lugar de piso não tem piso, é tipo terra, tem a ver? não, ela tá vendo é, mas assim a macumba é uma palavra que soa muito mal pra quem é externo ao nosso ambiente religioso, né? Pra nós é muito... sempre gerou medo quando era criança fora é pejorativo se vê macumba, desvia, né? a mãe falava, né? não mexe, se você vê uma macumba, não mexe não sei o que criança vai querer mexer a sua mãe falava, a minha falava vamos lá aprender alguma coisa e a mãe falava, sabe? Ed Santos, né? Uma vez eu trouxe flor pra ela que eu achei na praia falava, assim, pá, menino isso é macumba é macumba exato pô, eu nunca vi flor flor boiando na água falei, pô, veio da água o negócio que legal, lindo tudo feliz levar pra minha mãe tomei uma bronca ainda tem até um dito, né? que o povo fala assim ah, você vê alguma coisa estranha na rua, chuta que é macumba depois me lembra pra falar desse medo mas eu quero ouvir o Rodrigo só pra esclarecer que é um jeito interno de falar disso de uma forma leve uma brincadeira quando fala fora e dependendo do tom pode soar muito mal e ser um problema né, doutor? pode ser depressivo então, por exemplo ontem eu participei do podcast do Evandro Santo e me perguntaram isso né, mas quando eu te chamo de macumbeiro te ofende ou não? é como eu falar aqui pro doutor Ed que é meu amigo meu irmão parceiro e aí negão tudo bem? é a forma o tom o tom e a relação o contexto o contexto agora um estranho que intenciona um insulto ele vai entender que é um insulto então quando a gente fala da macumba é isso tudo que a gente fala aqui qualquer momento brincando macumba macumba isso macumba aquilo é só tá se falando de todas as religiões afros mas macumba é o que? o que que é? vamos chegar lá ah tá vamos chegar lá senão senão ele fica muito solto só deixa eu concluir então assim só pra não também não ficar muito denso e chato isso aqui o que acontece nesse encontro também do índio com o branco eu já citei também chega aí chega o africano aqui e tem o seguinte ele já é muito rico na sua mística na sua religiosidade eles entre eles tem muitas nuances se o Brasil é grande a África é imensa então tudo que vem de etnias de grupos eles tem cultos muito próprios são cada cada cidade é um tipo de culto vamos dizer assim vamos simplificar e eles se encontram e se enriquecem em relação a isso a estratégia que o pai Adriano falou deu ruim vamos pegar eles dialetos diferentes intrigas internas territoriais só que aí logo eles entenderam opa se a gente não se fortalecer aí deu mais desgraça ainda na nossa existência e aí nisso eles se enriquecem nessa parte religiosa e também vai ter o encontro do negro com o branco com a religiosidade do branco e do negro com a religiosidade do índio e isso vai virar muitas misturas e vai surgir muitas formas de agregar tem um grupo africano que é o Bantu eles tem por natureza deles de crença eles são abertos a tudo é tudo inclusivo tudo eles assimilam e vão se enriquecendo pra eles eles entendem que é sempre tudo muito rico tudo que o outro tem que é místico e que pode me trazer algum benefício eu agrego eu agrego então não tem essa coisa de distinção de ai não me serve serve pra você não serve pra mim não vamos agregando vamos agregando Bantu ali região de Angola né então imagine só esses esse grupo que foi um grupo muito intenso aqui dentro do Brasil eles vão aglutinar muitos essas outras formas de religiosidade e vão se organizar também bom vamos lá a gente está falando de 400 anos praticamente nisso tudo então vai surgir com o tempo vão surgir formas de culto de religião e vão se extinguir vamos lá